Um novo vídeo do... Acabei de trocar novamente. Nokia Lumia 800. Ele possui uma câmera de 8 megapixels, 8 megapixels, quer dizer, desculpa, e flash duplo. Vamos agora terminar de instalar o app que está instalando no Wi-Fi. Eu acho que o Wi-Fi não está conectado. Está sim, Thiago. Que não instala. Ah, acabou de instalar. Este aqui é o Nokia Lumia 800. É só mostrar apenas a caixa do Lumia. Esta é a caixa Lumia 800.